Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da possibilidade de bloqueio da renda recebida do YouTube, tá? Que parece que já tem caso prático aqui no Brasil. Infelizmente, você que é YouTuber, toma cuidado com isso daí, porque já está estipulado que existe essa possibilidade agora. Vamos entender qual foi o caso aqui, né? Essa notícia foi sugerida por dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um juiz de Mogi Mirim, não, desculpa, Mogi das Cruzes, em São Paulo, determinou a penhora de valores referentes à monetização de um canal de YouTuber para quitação de débito judicial, né? Repara, isso aqui é uma mudança recente no entendimento jurisprudencial brasileiro. O Brasil, até bem pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás mesmo, coisa de dois, três anos, entendia que o rendimento de uma pessoa, o que ela recebe de salário, o que ela recebe de proventos do trabalho dela, é inalienável. Ou seja, o Estado não pode botar a mão ali, porque aquilo ali é de onde a pessoa tira o sustento dela, né? Você atacar o salário de uma pessoa é você acabar com a dignidade da pessoa humana. Ela não teria como se sustentar. Então, mesmo que você esteja devendo uma grana aí para lojas ou para alguma coisa, o juiz poderia determinar o arresto ou a penhora de bens que você tenha, por exemplo, se tiver um imóvel sobrando, tiver carro, tiver moto, tiver alguma coisa, isso pode ser penhorado, mas ele não podia penhorar o seu rendimento do seu trabalho, o seu salário ou rendimento do seu trabalho, né? Eu acho isso perfeito. A ideia é essa mesmo, né? Essa coisa de você tirar dinheiro da pessoa à força tem que ser o dinheiro que a pessoa possa dispor. O dinheiro do trabalho da pessoa, o que ela faz de rendimento, é dela, não é? É o que ela usa para se manter, para manter a família. Você tirar isso é realmente um ataque à dignidade da pessoa humana, né? Pois bem, mas essa ideia mudou de uns tempos para cá, e recentemente os tribunais superiores reconheceram a possibilidade de penhora de salário. Então, hoje em dia, até salário pode ser penhorado para pagar a dívida. É lógico, eles têm algumas condições ali, você não pode penhorar todo o salário, você tem que... depende do valor que a pessoa ganha. Se a pessoa ganha pouquinho, você não pode penhorar nada. Se a pessoa ganha um pouco mais, já pode penhorar uma parcela daquele salário. É uma coisa que fica muito subjetiva, por quê? Como que o juiz vai saber o quanto que vai fazer falta para você de penhorar o seu salário? Meu salário não sobra nada, eu preciso de tudo para viver. Como é que vai fazer com isso, né? Mas enfim, então, no final das contas, isso começou a acontecer agora, de casos de dívida aceitarem a penhora de salários, e é lógico, daí a penhorar em renda de YouTube é só um passo a mais, e isso aconteceu nessa ocasião. Olha só, o que houve no caso, né? Um YouTuber, ele em 2020, ele divulgou informações falsas apresentando o político como alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, né? O político entrou na justiça contra esse YouTuber e ganhou a indenização, e daí o juiz determinou que o réu, né, que é o YouTuber, pagasse R$ 8 mil para a vítima. Só que não houve o pagamento, né? E aí a vítima tentou procurar algum bem de valor em nome do réu, não tinha nada, no final das contas, ele sugeriu a hipótese de penhora de valores referentes à monetização do canal, e o juiz aceitou isso daí. Então ele determinou a penhora de 30% dos créditos recebíveis até o valor do débito judicial, e a Google deve depositar o valor em conta judicial. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, porque eu não sei se todos os canais aqui no YouTube são como o meu, mas o meu eu recebo em dólares, eu tenho até que fazer a conversão em dólar para receber em reais. Então não tem muito, o Google não faz pagamento aqui no Brasil, ele manda o pagamento lá dos Estados Unidos para cá, né? Pelo menos no meu canal é assim, eu não sei se os outros como é que funcionam, mas eu acredito que seja a mesma coisa. A Google aqui no Brasil, ela tem uma filial aqui no Brasil, mas ela trata apenas de venda de anúncios e o contato com empresas e coisa e tal, ela não faz a parte de pagamento dos criadores aqui, essa parte de pagamento dos criadores vem toda lá de fora, né? Então, eu não sei como é que a Google vai obedecer isso daqui, porque na verdade ele teria que mandar uma ordem para a Google lá nos Estados Unidos, que é quem faz os pagamentos, não sei como é que eles vão resolver. Mas o fato é que foi determinada essa penhora. Se isso vai funcionar ou não vai funcionar, eu não sei. Mas é uma possibilidade, né? E é uma possibilidade preocupante, porque você sabe, a gente que é youtuber aqui acaba recebendo um monte de processo, de um monte de gente por calúnia, injúria, difamação e coisa e tal, por mais que se tome cuidado de não ofender ninguém e coisa e tal, as pessoas se sentem ofendidas por qualquer coisa, né? Qualquer crítica mais séria, qualquer opinião um pouco mais elaborada e a pessoa se sente toda ofendidinha. Então, isso é uma preocupação realmente aí, para mim certamente e para você que é youtuber também deve ser uma preocupação isso. Eu acho que o grande erro dessa história é justamente isso, né? Essa facilidade aqui no Brasil de você poder processar por calúnia, injúria, difamação deveria ser mais difícil, deveria ser como nos Estados Unidos, que você quer provar que a pessoa teve a intenção de te prejudicar. Não, eu fiz uma crítica, critiquei a pessoa, né? Não tive intenção nenhuma de prejudicar ela, eu estava criticando a pessoa. Se provar que eu tive intenção de prejudicar, aí é outra história, né? É como é lá nos Estados Unidos esse tipo de ação. Enfim, e também essa questão de penhorar salário, eu acho extremamente temerária, porque isso pode jogar a pessoa numa posição muito ruim no final das contas, né? E lembra, a gente está falando de YouTube aqui, mas é qualquer salário, qualquer renda, pode ser penhorada agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro